Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, que a gente tá rumo aos 23k aqui, então dá aquela força, dá aquela moral que vocês não vão se arrepender. Tem vídeo novo todos os dias, às 11h30 e às 19h. E ainda além desses dois vídeos, quase todos os dias tem live a partir das 21h30. Então, mano, o que que tu tá esperando? Se inscreve nesse canal, que aqui ó, só coisa boa. Dito isso, galera, a gente vai reagir a Dai de novo aqui, que é o Stone Free do Jolene e do Jojo Abyshantarys Dragon Strings. Enfim Dai, é nóis. Eu fiz do Jojo, que é o do Joni Joestar. Mano, incrível, incrível, olha só. Inclusive tá aí no canal, confere lá. Mas enfim, vamos ver essa delícia aqui. Então deixa muito like. Lembrando que o primeiro link na descrição vai ser o vídeo original. Então vai lá também, dá aquela força, aquela moral e Dai também divulga a gente, né, mano? A gente se ajuda, a gente se ajuda aqui, ó, igual o RT, né, que é a União dos Rappers, Trappers Master Plus. Enfim, se Deus quiser a gente vai conseguir chegar aos 23. E o melhor, a nossa meta é 30k. Então, gente, deixa muito like. Valeu, falouz e bora pra tela de répte, né? Eu sei, né, gente? Eu dou aquela chorada básica. Mas querendo ou não, eu sou sozinho, né, mano? Eu preciso de um amigo youtuber, né? Então Dai, aqui, ó. Vamos ser amigo. Gente, então bora lá. Deixa o like e só vamos curtir. Olha! Que animação top, mano. Eu já percebi isso. Caralho! Eu sou inocente. Eu tô presa aqui injustamente. Que voz, mano. Olha esse beatzinho também. Eu tô presa aqui. Caralho! Caralho! Caraca, mano. Olha a Zai. Ah, isso vai virar. Vamos lá. Vem. 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 Vem.